O governo federal começou nesta segunda-feira os pagamentos do Auxílio Gás. Segundo o Executivo, 108 mil famílias que são atendidas pelo Auxílio Brasil serão contempladas com a primeira parcela do benefício, que foi criado com o intuito de mistigar o efeito do preço do gás de cozinha sobre o orçamento das famílias de baixa renda. Cada família receberá R$ 52, valor que corresponde a 50% da média do preço do botijão de 13 quilos. Para efetuar o pagamento do benefício, o governo levará em conta o calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil. Cada família receberá ajuda com o pagamento. O Auxílio Gás será pago a cada dois meses por cinco anos para as pessoas inscritas no Cadastro Único, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo.